Oi gente, meu nome é Elô, eu estudo no meu colégio estadual Bodeirantes. Vamos conhecer um pouquinho dele comigo, vem? Aqui a gente tem o nosso cachorrinho de estimação Roberto. Aqui a gente faz o Alura, a redação Paraná e aprende um pouco mais sobre informática básica. Aqui a gente tem a biblioteca, mas ó... Aqui no colégio estadual Bodeirantes, a gente também tem a sala de química, que a gente faz diversos experimentos. Aqui a gente tem a sala de professores. Oi, teachers! Você achou, né? Aqui, Fred, né? Agora a gente vai conhecer o perfil das salas. Gente, essa daqui é uma das salas que a gente tem. E olha aquele desenho na parede, que legal que os alunos fizeram. Agora chegou a hora que eu mais gosto, a hora do almoço. Vamos conhecer comigo o refeitório? Essa é a terceira refeição que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que todo mundo ama, a quadra de esportes. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Aqui, o lugar que a gente tem no colégio. Obrigado.